Forneroli, tem a palavra agora o deputado Laércio Schuster. Senhor presidente e colegas julgadores, bom dia, boa tarde já, são quase duas da tarde. Nesse momento aí da discussão, do processo, eu vou fazer apenas uma sinopse do que eu estou acompanhando até aqui, conforme o senhor presidente colocou, eu proferirei o meu voto no final. Então, senhor presidente, para mim, está muito claro o que está em discussão nesse julgamento. A defesa insiste na tese de que o governador não sabia de nada e mistura a questão criminal com o crime de responsabilidade que estamos aqui julgando. Para mim, são duas coisas extremamente diferentes. E o que a acusação e os desembargadores estão tentando mostrar é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu faço a mim as palavras da desembargadora Rosana Wolf, que aqui nós estamos julgando o crime de responsabilidade política e não cível ou criminal. Misturar as duas coisas é subestimar nossa inteligência e aparentemente ela visa, no meu modo de ver, unicamente confundir a opinião pública e todos os catarinenses. Então, quem defende a tese criminal não está julgando o real o escopo, o objetivo desse tribunal, que é um crime político-administrativo por omissão. O que está sendo colocado é uma nuvem de fumaça indo contra o real julgamento desse tribunal, senhor presidente. E a nossa função é bem informar a população e não confundi-la. Será que todos os desembargadores estão errados nas suas colocações? No meu entendimento, os nobres desembargadores é que têm a bagagem jurídica suficiente para nos ensinar, e não ao contrário. Com a devida vênia, roubaram 33 milhões de reais do bolso de cada um dos catarinenses, debaixo do nariz do governador Moisés, e ele insiste em dizer que não sabia de nada. Se isso não é grave, eu não sei mais o que é grave no setor público. Mais de um ano depois, nem o real retornou aos cofres públicos e nem sabemos onde foi parar. Os que hoje são muito mais, se nós corrigirmos, do que 33 milhões de reais que sumiram durante a maior pandemia dos últimos 100 anos. Isso não é grave. Isso é gravíssimo. É um escândalo. É um desrespeito com o povo catarinense, principalmente com as vítimas e os familiares das vítimas que morreram sem o devido amparo do poder público catarinense. E é por isso que eu me sinto não apenas triste, mas envergonhado. Eu não pertenço a esse tipo de classe política. E eu quero terminar as minhas considerações, Sr. Presidente Ricardo, deixando um pensamento do patrão do direito brasileiro, Rui Barbosa, que ele diz o seguinte, eu vou ler. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e até vergonha de ser honesto. Eu também quis terminar essas minhas considerações com um pensamento e um poema de quem eu acho que vale a pena nós sempre termos isso na nossa consciência e no nosso coração. Que pessoas somos, que homens públicos somos, principalmente para aqueles que mais precisam da gente. Era isso, Sr. Presidente, as minhas considerações. Muito obrigado, deputado Laira Sushuster.